Olá pessoal, a receita que nós apresentamos nesse vídeo é de um delicioso frappé que vocês podem fazer rapidinho com apenas 3 ingredientes. Um copo de leite, uma colher de sopa de baunilha e duas colheres de sopa de mel. O sabor é ótimo e o preparo é super rápido. Não precisa bater, é muito fácil mesmo. É misturar tudo e mexer bem com uma colher. E um detalhe muito legal é que ele tem um sabor muito parecido com um sorvete macadamia de uma marca americana muito famosa. É isso aí. Se gostaram, like pra gente. E não deixem de se inscrever no nosso canal, hein? Valeu! Fui!